O juiz não é fraco, não é? Não acha? Não é fraco. Porque se é a loteria que tava. Pela pressão, Lucas. Cara, esse time do Palmeiras, não sei como tava mal no campeonato. Tava mal no campeonato. Perdeu pro esporte em casa. Tá! Pô! Tá a porta? Tu que reclamou que o Inter perdeu pro esporte, sabe o que aconteceu? O esporte ganhou desse Palmeiras em São Paulo, meu amigo. Sim, é isso que eu queria falar. E o Avelino, ah, que o esporte é ruim. Tá aí, Avelino? Rui, né? Valorizou aquele empate. O esporte tá em segundo lugar agora no Brasileiro. Mas os caras são ruins, eles tão bem até. Agora o cavalo do Paraguai no estádio. É, aqui é a camisa. Fala! O que habiliterou e caiu na camisa. Deu? Passou o esporte da... Nós somos os esportes da... Do tratamento da imprensa. Tem que... Tem que trabalhar... Pásena! Me culo da Típico díeondas? E aí, os são. Histórias!